Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, podem ver aqui pelo título Melhor 11 da Europa Décadas 2000 a 2010. Pessoal, eu, assim, para mais um, porque o primeiro que eu repostei era o meu antigo e para já queria-vos agradecer pelo apoio que deram, sete e tal visualizações em uma semana, 53 inscritos, pelo menos no momento, na vez que eu fui ver. Por isso, queria-vos já agradecer no período, então, eu já tive, vamos já, pensei assim, tenho aqui, pensei em ideias, porque tenho muitas ideias para pôr em prática e, por isso, Melhor 11 da Europa Décadas 2000 a 2010, é o título mais ou menos que eu devo pôr no vídeo, ainda não sei bem, mas é mais ou menos isto que eu devo pôr. Depois, é assim, pessoal, queria-vos deixar aqui já um agradecimento a um amigo especial que me ajudou a montar este 11, que foi o Diogo Carvalho, que, por acaso, não tenho canal no YouTube, mas se tivesse, por acaso, poderia ser um grande sucesso, que ele, por acaso, tem muito conhecimento, também, por isso, eu penso que ele tem um grande potencial, ele provavelmente vai ver este vídeo, por isso, pá, obrigado aí. Depois também queria deixar aqui agradecimento na edição do vídeo, aqui ao amigo, aqui ao amigo, digamos, ao Ton, é assim que ele é conhecido, pelo menos, para mim, aí, grande amigo, pá, para editais isto, e é o meu responsável por, pelo, pelas, assim, que me ajuda, assim, a dar-me, ajuda-me, tipo, nas fotografias e, assim, para não, porque pá, cegos a tirar fotografias é uma desgraça. E, por isso, ajuda-me nisso, é mais o Chico, por isso, e também agradecer-me, nesse sentido. E, portanto, já fiz aqui os meus agradecimentos, vamos para o vídeo. Pessoal, o melhor 11 é sim, eu vou-me selecionar os jogadores por causa da posição, se este vídeo chegar às 30 likes, eu faço um vídeo, pronto, 11 vídeos, um a falar de cada jogador em específico. Vai dar um trabalhão enorme, mas não me importa, tá, porque eu faço isto, só nunca fiz isto, pensar em ganhar dinheiro, eu só faço isto mesmo para passar mesmo o meu tempo e para, os meus tempos livres e fácil para me divertir, não para, com o intuito de ganhar dinheiro e ser muito conhecido, isso para mim, não, 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 a mim, não, isso a mim dinheiro não é, não quero ganhar isto no YouTube, mas pronto, vamos agora para o vídeo. Na beleza, pus o Iker Casillas, na minha opinião, foi um, foi um belo, desculpem, foi um belo guarda-redes, na minha opinião, do Real Madrid, do Porto e do, e da seleção espanhola, muito melhor no Real Madrid, no Porto, assim nem tanto, na minha opinião, comparado ao que ele era no Real, depois teve um infarto de miocárdio e pronto, digamos que a carreira dele, sinceramente, já se encerrou, na minha opinião, muito provável, pouco provável que vai voltar a jogar, dificilmente, na minha opinião, teve um infarto de miocárdio, é pena, porque ele era um grande guarda-redes, no Real Madrid ganhou tudo o que havia para ganhar, na seleção espanha ganhou tudo o que havia, basicamente, para ganhar, menos a taça das, menos a taça das confederações, mas isto também não interessa. Depois, lateral-direita, Sérgio Ramos, pessoal lá, Sérgio Ramos é central, mas também pode jogar a lateral-direita, no Real Madrid, eu já o vi, não o vi, quer dizer, já vi já, lateral-direita, mas também, por acaso, quem me deseja, também é esse pouco, eu ia pôr a central, porque é assim, a posição mais original dele, eu nem o ia pôr no 11, sinceramente, estou a mentir, sinceramente, tinha pôr no 11, mas, eu pedi por acaso, por um lado, também, o meu amigo Deu Carvalho, ajudou-me neste sentido, porque ele é um pouco mais grande do que eu, pronto, tenho-me de lembrar a ser os melhores destes jogadores, e pode-me ajudar, tenho-me de lembrar a ser mais de fim de carreira deles, mais ou menos. Aqui, o Sérgio Ramos tem-me de lembrar a ser, eu lembro muito bem dele, por exemplo, o Maldini, nem me lembro dele, basicamente, por exemplo, outros jogadores, quer dizer, que eu vou pôr aqui, se calhar, o Zidane também nem me lembro, era muito pequenino quando ele se basicamente apresentou, por isso, pessoal, pronto, sem mais prolongamentos, o Sérgio Ramos, eu depois, se vocês darem a ajuda dos 30 likes, eu faço um vídeo por estes cadernos dos jogadores, e depois também queria ver o vosso feedback, em relação a esta série de Europa América, que é o próximo vídeo, eu depois vou fazer um vídeo de outras cenas quaisquer, depois devo fazer um vídeo da Europa América 2000 ou 2010, depois devo também, assim, e os vídeos de cada destes jogadores não vão ser seguidos, ok, pessoal, vai ser mais ou menos intercalados, porque se fizerem disto seguido, vocês acabam por prever o próximo vídeo, e achar chato, e não sei o quê, e por isso eu posso fazer isto mais para a frente, tipo, fazer agora um, depois daqui a um mês ou três semanas fazer outro, o pessoal também vou entrar na escola, e por isso, eu até lá vou tentar postar um vídeo por semana, dois, de vez em quando, no máximo, enquanto estiver de férias, mas em tempos de escola, vou postar um em duas semanas, tanto, um em 15 em 15 dias, é melhor para mim e também para o pessoal que edita e assim, porque também vamos estar em tempo de escola e por isso não me dá muito tempo para me aplicar no canal como eu queria, porque eu por mim, pessoal, eu por mim postava vídeos, pá, se eu tivesse oportunidade e se tivesse tempo, depois de um tempo de escola para isso, por fato, fazer dois em duas, dois numa semana na boa, pá, mas as coisas não me permitem, por isso estou já a dar o além, depois, já estou aqui a alongar-me muito, depois, centrais, Vidic e Puyol, Vidic, seleção sépia, assim, a coisa que eu me lembro dele, que agora deu-me uma, acho que ele jogou, eu penso, eu não penso, eu tenho a certeza que ele jogou no Man United, tenho a certeza, ele jogou no Man United, e não só, também na seleção séria, eu lembro-me mais dele na seleção séria, pá, aí no Mundial das Milidades, um jogo que ele fez dentro contra a Alemanha, eu lembro-me muito dele, depois, pessoal, Puyol, Puyol, temos o Puyol, no Barcelona, seleção espanhola, ele no Barcelona tem o que eu queria para ganhar, na seleção também, todas as confusações não interessam a ninguém, por isso, depois, lateral esquerdo, Paulo Maldini, Milan, por isso, pelo craque, pá, ele era central, mas também podia jogar lateral esquerdo, por isso, é por isso que eu pôs-lo aqui, médio defensivo, André Apirco, é por causa dele que eu comecei a gostar mais da Juventus, ele era grande craque, e eu comecei a adorar a Juventus, e por isso, ainda adoro, desde então, ele era um grande jogador da bola, depois, médio centro, Xavi Hernández, Xavi Hernández, Barcelona, grande craque, seleção espanhola também, depois, outro médio centro, muito bom, Zinedine Zidane, depois, eu não amo muito dele, depois, pessoal, não me lembro assim, não me lembro muito, exatamente, e nem me lembro dele como jogador, como treinador, tenho, me lembro muito perfeitamente, e é o nosso olhar técnico, mas como, como jogador, nem, não tenho lembranças dele, já vi, sim, em vídeos, e em cenas assim, mas, jogador mesmo ao vivo, não. Depois, médio ofensivo, Andrés Iniesta, jogador do Barcelona, do Barcelona, aqui o Andrés Iniesta, do Barcelona, e vice-alcobre também, seleção espanhola, ganham tudo o que havia para ganhar, é mais ou menos isto que tenho para dizer, é mais ou menos, e depois, extremo esquerdo, Cristiano Ronaldo, aqui, por isso vocês verem que o Ronaldo 2 entrava em qualquer 11 bom, há 10 anos, entrava também, então é mais ou menos isto, é o que é, consegue ele manter a forma em 10 anos, é o que é fantástico. Depois, na frente, mesmo lá, por último, David Villa, os jogadores, assim, do Fla de Sino, jogando escuro que ele passou, ele jogou no Valência, Barcelona, Atlético de Madrid, New York City, já se aposentou, pronto, já não joga, mas, tenho algumas lembranças dele, pessoalmente no Motel 2010, que ele marcou aquele gol a Portugal, é isto, pessoal, é este o vídeo, deixem aí o vosso like para chegarmos aos 30, subscrevam aí, ativam o sininho para chegarmos aí aos 100, pelo menos era um grande objetivo, e também sigam-me no Instagram.